Música 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 Caiu os dedos Elimine a equipe inimiga Inicio da rodada Música 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 Eita Música 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 Eu e a Minha Pernalita Música Música E aí E aí E aí Atravou tudo ok E aí 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 e vagabundação Não, mas vai se ferrar, mano Quando eu vou mirar, então, se eu não me mata Pai, que eu não vou caixar Ai, o jogo do caralho Certo? Não, já fiquei ladado, já chegou Um monte de gente aqui usando a internet, já Eu acho que eles podiam restringir a sala, tipo Impedir de jogar granada, tem uma opção Tem que ser igual o PB, o PB não pode não Ele pode botar Ó, pra ela! Ah, atacou o flash, mano Tem que ser igual Tchau 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 Olha esse Eberton em cima mano, que que é esse cara ai? Eu não saio dai, desde o começo em cima Esse Eberton ai Boa tentativa Nossa Fui pra cacete Caralho mano Opa Tinha largado ai da terra Nossa Os caras estão metendo, eu acho que era essa ai Eita Preciso de reparos Eu to muito largado mano Opa, tacou o flash mano Mano, os caras são muito boas Porra Rafael Porra Rafael Porra, passa o saco de pé de tempo Ui, se não é pé ai ó Se ficar de tempo tem que ficar 10 barra a outra Morre porra Caralho mano Opa, ganado mano Opa, ganado mano Opa É o Zé É o Zé É o Zé Da Vigencia Tipo Tua Opa Lá O Central O41 ED Eu tô muito largado, tô usando internet aqui em casa. Eu vou te dar 1kg de feijão preto, que é o melhor que tá. Ah, quase deu uma esmata. Morra, não tem o meu presente de feijão. É mal. Eu vou tentar entrar no jogo só mais essa vez, se essa é desgraça, eu vou dormir. Só pra fazer mal, porque eu sou ruim. Bora, cabalho da serra. Eu tô batendo o Clay. Tá um pelado, eu tava bem pelado. Tocou de alguém. Tocou de alguém. Tocou de alguém. Na moral. Fica pra passar a água. Tomar me curro. Aí, entrou! Tocou de alguém. Estou de alguém. Tocou de alguém. Nossa, né? O jogo tá tão largado que não apareceu Toma, babado! Desiste de jogar hoje O louco Mano, o cara não passa aqui Não tem coisa nenhuma, cara Olha lá Olha lá Toma, morre aí, ó Um, está aqui, mano Falou, não Olha lá O operão tá atrás daquele lado, né? O que é isso? 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 Ó, Rafael, 50, mano 50 mais 17 Parabéns, gente, missão cumprida O que é isso? O que é isso? Não tem nada Obrigado.